E aí Olha, eu não sei se eu tô pronto pra ficar sozinho. Tem que fazer o juramento. Eu prometo fazer tudo ao meu alcance pra proteger a cidade. Eu prometo. Nossa. Que lindo. Valeu, mãe. Gente, queria agradecer os dois. Tem que sair de vista. Não confie em ninguém e não tire essa máscara. Essa mensagem é pra Roxxon. O Underground vai impedir. Ajuda eles. As armas. Miles, o que o Underground tá fazendo? Tão atrás do Nuform. Tinkerer, para! Tô decepcionado, amigo. Krieger. Você acha que pode entender, Tinker? A Roxxon? Você não pode! Toda vez que eu tô começando a entender o que é ser um Spider-Man, alguma coisa dá errado. Miles, nossa família não desiste. Sempre que você diz Spider-Man, você tá falando do outro. Você é o Spider-Man. Você pode resolver isso. Do seu jeito. Tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.